Olá, eu sou a Ana Sofia, tenho 17 anos, tenho um problema de visão e, pronto, como tenho esse problema de visão, utilizo algumas tecnologias, como uso um texto numa telemóvel, numa computadora, a lupa, um quadro branco, um estirador, uma cadeira especial e todos esses equipamentos. Com a aquisição destes produtos, eu tive mais concentração, mais motivação para estudar e mais acessibilidade aos conteúdos, a mapas e a coisas pequeninas que eu quero ler, a fazer testes e essas componentes todas que me ajudam a desenvolver para a minha vida futura. No ano passado, no décimo ano, eu penso que a turma, em geral, montou a diferença, porque nós não estávamos habituados, nas outras turmas anteriores, temos, assim, uma aluna com certas necessidades específicas e foi, pronto, despertou-nos alguma curiosidade, o porquê dela usar isto, o porquê dela ter uma mesa específica para ela e essas coisas todas, mas eu penso que estas tecnologias são mesmo essenciais para a vida da Ana, para o aproveito escolar dela e a Ana é uma menina muito esforçada, procura sempre procurar, se não as vemos bem, se tem que se afastar um bocadinho, tem muita força de vontade. Neste momento, está a preparar o texto para a disciplina de literatura. Ana, que tecnologia estás a utilizar? Isto é uma lupa e eu costumo utilizá-la para ler coisas pequeninas e para, pronto, para ver mapas e coisas que não consigo ver muito bem. E o candeeiro? O candeeiro também é muito importante, pois fornece-me uma luminosidade perfeita, faz com que não tenha tanto calor, o que antigamente tinha algum calor e ajuda-me muito em ver. Muito bem. Em que outras atividades tu costumas utilizar a lupa? Eu costumo... Numa dia-a-dia? Numa dia-a-dia, eu costumo utilizá-la também para ver algumas mensagens. Muito bem. Neste momento... Neste momento estou a receber uma. Sim. Sim. E consegues ver perfeitamente com a tua lupa? Sim. Muito bem. Então, todas estas tecnologias foram importantes para o teu desenvolvimento e para a tua autonomia e para conseguires chegar até este momento com um éxito na tua vida escolar, correto? Correto. Muito bem. Amém. Comencem. Obrigado. Amém. E aí E aí E aí Obrigado.